E aí galera, beleza? Estamos em um episódio 71 da nossa série de Farm Simulator 17, aqui na nossa série rumo ao sucesso. E aí galera, eu acabei de terminar aqui o último vídeo, né? O episódio 70 e também acabei de finalizar tudo a questão de virar a grama aqui, galera. Agora a gente vai enleirar e o negócio grande disso aqui, velho. Eu comprei, galera, o maior da loja, então tem que... Nossa, é sério que isso aqui é o maior da loja, mano? Na moral mesmo, fui enganado, hein? É o maior da loja, galera. 14 metros. Caramba, hein? Antigamente tinha o maior. Mas, tudo bem. É o que tem pra hoje, galera. Vamos lá? Se deixar falha, galera, não se importe. Não liguem, não liguem. O importante é nós ter grama, velho. E galera, nesse vídeo eu vou estar só fazendo feno, tá? Depois eu vou estar fazendo mais uma coisinha com esse feno. Claro que depois eu vou ali naquela outra lavoura, vou... Né? Eu vou... Fazer mais feno. Não, é só esses aqui mesmo que eu quero estar trabalhando aqui com vocês. Com isso. Isso aqui, galera, eu não quero jogar quase... Não, mano, quase nada em off, tá? Eu quero jogar só com vocês isso aqui, velho. Claro que mais pro futuro eu vou eu mesmo fazer isso aqui, sem estar gravando com vocês. Mas, a princípio, é isso. Agora só vai faltar o que? Silagem. Só silagem. A gente já vai ter feno de grama, já vai ter palha. Ah, eu tenho que recolher palha ainda, galera. Eu tenho que comprar o equipamentinho lá. E o armazém pra palha. Pra mim poder estar armazenando palha, cara. Se vocês comentarem, galera, despeja no chão. É, eu posso guardar palha no chão, mas eu queria fazer um negócio mais... Dá pra me voltar assim, cara? Aí, ó, que beleza. Eu quero fazer um negócio mais profissa, galera. Sei lá, um negócio mais massa, mais profissional de... Armazenar no estoque mesmo, pra esse caso chover, não ter BO. Então, por isso, galera. Eu quero mesmo comprar um estoque pra manter tudo guardadinho, bonitinho. Olha o diesel do Valtra, mano, acabando. Só que o diesel aqui no Farm CMO 817, galera, se você querer, ele fica diesel infinito, tá? É só você querer que o diesel fique infinito. Se você não sabe como, basta você trabalhar eternamente com o seu trator, igual tá acontecendo aqui com o Valtra, até acabar o diesel, né? Igual o Valtra. E, quando acabar o diesel, você simplesmente salva seu jogo e loga novamente. Vai voltar a ser 10% de diesel no teu trator. O que convenhamos é um pouco estranho, né, galera? É um pouco estranho. O jogo tinha que te obrigar mesmo. Acabou o diesel. Agora, se virem comprar um equipamento, no caso, aquela carretinha que a gente tem lá, pra você estar indo lá comprar, comprar o teu diesel e abastecer novamente o seu trator. Tinha que ser assim. E, galera, já, né, eu descobri uma coisa aqui. Quando for cortar, galera, corta em um sentido só, cara. Porque daí você vira a gama num sentido só. Fica muito melhor, não fica esse negócio picadinho, estranho. Mas vamos lá, cara. Eu não tô quase acabando. Isso aqui eu acho que eu não vou precisar da corte, nada. Só mais essa e mais uma passada aqui. Eu acho que já termina. E a gente já faz fênus, cara. Que emoção. Fazer fênus de gama. Vamos ver qual que vai ser a diferença. E, galera, como vocês viram no último vídeo, eu fiz mais fênus, tá? Só que eu vi quando tava acabando a fileira de palha, eu vi que não ia dar mais um feno completo. Eu simplesmente parei, galera. Então não tem nada. Tá zerado a minha maquininha lá de fazer a minha enfardadeira. Tá zerada, velho. Então não tem nada de palha dentro dela. Vai ser um único e exclusivo gama mesmo. Ah, mano, se não pegar tudo isso aqui... Ó, vai pegar tudo sim. Ó, que beleza. Ficou uma falhazinha, mas não dá nada. Eu ia falar que se não pegasse tudo, eu ia deixar. Aí depois eu pegava em off isso aqui. 16 litros, cara. Será que vai dar pra até finalizar esse vídeo? Acho que vai, cara. Acho que vai. Comecei aqui o episódio anterior com 36. Já tá com 16. É, foi quase a metade. Eu joguei um monte em off. Agora eu acho que não vou jogar mais nada em off aqui. Beleza. Fui pressionar X. Acabei pressionando a tecla V. Mas olha só, galera. Muito diferente do Farm Simulator 15, cara. Que beleza. Desengata aqui. Deixa bagunçado, galera. Porque eu vou ter que cortar ali também. E eu acho que eu vou ser um pouco ambicioso. Vou cortar a grama até aqui onde é que eu tô, velho. Pra, mano, render bastante isso aqui, hein. E galera, uma coisa que... Nossa, você consegue, galera, sustentar. Não sei se eu comentei isso aqui no último vídeo. Mas você consegue sustentar, galera, tranquilamente a sua fazenda somente com missão. Olha o meu estoque de silo. Meu estoque de silo, parabéns. Lotado de trigo. Vou lotar agora porque tem umas colheitas de cevada. 130 de canola. 100 de girassol. Vou plantar depois soja e milho. E vou tentar, galera, sem vender. Sem vender nada, manter a fazenda, galera. Vou tentar isso. Não sei se eu vou conseguir, mas acho que vou ter que comprar equipamentos, animais. Então acho que eu vou ter que vender. Mas você consegue, galera, tranquilamente sustentar a tua fazenda. Tipo, manter os juros que você paga e ganhar um dinheirinho somente... Olha aí que bonito. Vamos tirar uma print aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Alt e H. Ih, caramba. Não tô com o mod habilitado. Então vamos tirar uma print mais de longe. Aí. Aí depois eu dou uma... Um zoom. Vai, fi. Depois eu dou um zoom na edição. Olha lá. TCR se comem vermelho o negócio lá, mano. Então, galera, você consegue sustentar tranquilamente. Eu tô fazendo somente com missão, cara. E ganhar, claro, um dinheirinho extra. É o que óbvio que eu vou fazer. Como eu falei, eu tenho algumas lavouras lá que eu sou VIP já, né, galera? Já fiz tanta missão que... Mano do céu. Que é o exemplo da lavoura 20. Boa, garoto. Lavoura 20 e 31. A lavoura 5 não quer que eu faça mais missão pra ela. Né? Porque eu não vou fazer, galera. Nossa. A não ser que eu veja que não tem mais solução mesmo. Eu vou ter que fazer de um jeito ou de outro. Aí sim eu faço, cara. Aí eu demoro um montão mesmo, mas aí eu faço. Nem que demore. Porque, mano, é embaçado, cara. Fazer aquela missão lá de arado daqui do lá, velho. É tenso. Já dá um trabalho. Eu com o meu arado lá, que é melhor. Entre aspas. Coloca o funcionário. Já é trabalhoso. Imagina aquilo de lá, velho. Que, nossa, é o original do jogo. Igual aquele que eu tinha, galera. Que eu tenho, na verdade. Boa. Ó, já tá sujando a nossa enfardadeira aqui, velho. Vamos aqui em câmera interna um pouco. Vamos ver se não vai dar zica. Opa. Ia ser muito louco se começasse a piscar uma luz no painel, galera. Não sei se eu tô fazendo... Não, vou em câmera externa, galera. Porque fazer esse serviço aqui em câmera interna é tenso, cara. Aí. Boa. E, galera, nesse vídeo eu vou só fazer feno mesmo, galera. Depois de embalar... É. Quase ia falar uma coisa aqui. Né? Não, né? Quase que ia falar uma coisa aqui. Mas... Eu só vou aqui, no caso agora, cortar essas gramas, galera. Só vou cortar da outra lavoura lá. E vou... Claro. Eu vou fazer isso aqui que eu fiz com vocês na outra lavoura. E também se der ali na... Nesses trechinhos ali que tem grama. Se tem grama, por que não vamos usar, né, galera? Tudo isso em off. Vou colher tudo isso aqui. Que... Boa. Vou colher tudo isso ali, galera. Essa lavoura aqui eu acho que eu vou deixar só pra recolher palha ou pra feno. Não sei ainda. Mas só sei que na lavoura 20... 26... Eu também plantei cevada. Então eu vou recolher muita palha daquela lavoura lá, galera. Vou comprar uma casinha. Não sei qual vídeo vai ser. Vou comprar uma casinha e vou recolher muita palha. Vai ter bastante estoque de palha. Opa. Deixei uma falha, mas... Não dá nada. Não estresse. 12 litros de diesel. Tá de boa. É a crise, galera, tá? Isso aqui é a crise, velho. Eu tô comprando equipamentos aí. E tem que economizar. Então é a crise, velho. Por isso que tá tão... Assim, né? Tão no vermelho aqui o diesel do Valtra. Caramba, velho. Tá rendendo bastante o... Os fenos de grama, cara. Eu nunca pensei que ia render tanto. Geralmente a grama rende bem pouco. Aí, tem uma coisa acabando. Será que vai dar mais um? Vai. Não sei, hein. O que vocês acham? Vai dar mais um? Vamos ver. 50. Deu, deu, deu. Deu mais um tranquilo. Aí. Boa. Perfeito. E claro que não vai dar mais um aqui, né? Óbvio. Óbvio que não deu. Mas deixa eu fazer uma coisinha aqui, galera. Com vocês. Que eu não vou ficar usando esse glitch, por assim dizer, né? De sempre tá aí com um diesel no Valtra. Então, o que eu vou fazer? É pra ter isso. Tem um cadinho aqui ainda. De diesel. Ih, galera. Isso que é mais legal do Farm C-Motor 17. Ficar preso nas coisas. É isso também. Caramba, velho. Entrar dentro da casa. É aqui, galera. Olha o sinal. Nossa, mano. O rastro tá muito massa. Não deu pra encher o tanque, galera. Mas, pelo menos, não estamos no vermelho, tá? Agora eu vou cortar, galera, o restante dessa grama aqui. Vou cortar até a grama daqui, ó. Vou fazer um serviço. Não sei se eu faço um serviço aí pela... Pela comunidade aí. Deixa eu até ver aqui. No mapa tem um... Aqui. Deixa eu só colocar capim. Vamos tirar tudo os outros. Capim. Olha, é o mapa inteiro, velho. Só que eu tenho que achar um local plano que tenha bastante. Um local plano que tenha muita coisa. Eu acho que nessa lavoura aqui de cima tem bastante local plano. Não sei. Não sei, não sei, não sei. Vamos engatar isso aqui. Só que também se for muito longe da sede, eu acho que não... Não é muito viável, cara. Então, vamos ligar. Esse som ficou muito louco, cara. Ficou muito massa mesmo. Então, galera, vou finalizando esse episódio por aqui. O episódio aí, ó. A gente fez feno, cara. A gente tá trabalhando, galera. Vocês me pedem sempre. Nossa, mano. Me lembrei de uma coisa. Vocês comentaram o seguinte. Ter desafio, passar um episódio sem contratar funcionário. Comissão cumprida. Eu acho que já faz alguns episódios aí. Mano, faz alguns episódios que eu já tô sem contratar funcionário, hein, galera. Vocês me pedem só pra mim trabalhar. Não contratar... Não contratar... Nossa, eu tô até caguejando, velho. Tô até caguejando aqui, mano. Pra mim, não contratar funcionário. Tá aí, velho. Missão cumprida. Então, galera, eu vou finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Compartilha, que você é demais. Graças a Deus no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. E no próximo episódio, a gente vai continuar trabalhando aí, galera. Com feno, com essas coisas. E em breve, a gente vai estar comprando animais. Eu só quero ter um estoque tranquilo aqui de fenos, de palha, pra daí. Silage também. Pra daí estar comprando nossos animais, galera. Pra sempre estar alimentando eles perfeitamente. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. E aí, mano. Amém.